Café e Restaurante H. Bertoldi. Prazer em servir bem. 3332-5883 Depois de quase duas horas de debate a portas fechadas no Ministério Público, a reunião da tarde desta sexta-feira sobre o Hospital de Gaspar terminou com sopros de esperança para a instituição. A reunião fez parte do andamento de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar problemas no atendimento do hospital. Estiveram presentes a promotora, Luciana Uhler, o presidente do Conselho Administrativo, Sérgio Valtris e o secretário de Desenvolvimento Regional, César Botelho, além da secretária municipal de saúde, Márcia Canzian e membros do Conselho Municipal de Saúde. Ao final do encontro, a primeira notícia foi do comprometimento da prefeitura em regularizar os repasses à instituição. Tanto o município, quanto o estado, quanto a administração do hospital, dando prazo para que cada um se reorganize e apresentam trabalhos. Há uma nova administração no hospital a partir de agora e o município assume a responsabilidade de fazer, estava apenas com 17 dias, o pagamento pela dificuldade de prestação de contas. Ele realiza na segunda-feira, mas o hospital tem um prazo ali para organizar os atendimentos para que a comunidade não seja e não fique desassistida nesse momento. Além dela, só a promotora Luciana Uller deu entrevista. Ela esclareceu que o objetivo do Ministério Público não é fechar o hospital, e sim trabalhar para garantir o direito da população em receber atendimento de saúde. Durante o encontro, segundo a promotora, o secretário regional César Botelho demonstrou a intenção do governo do estado em voltar a colaborar com o hospital de Gaspar. Para isso, foi agendada uma reunião na próxima quarta-feira com a Secretaria Estadual de Saúde em Florianópolis. Bom, o objetivo da reunião, na verdade, era reunir todos os atores, os interessados, no que diz respeito à saúde pública no município de Gaspar, em especial a situação do hospital Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Nós temos um impasse, hoje o hospital vive um momento de difícil saúde financeira, isso já não é de hoje, já vem de algum tempo. Em razão de algumas divergências, o município, nos últimos dois meses, havia suspendido o repasso do convênio para a prestação dos serviços de atenção básica de saúde, o que dificultou ainda mais a situação do hospital. Haverá, então, na quarta-feira da semana que vem, uma reunião com o Executivo Municipal, Secretaria de Saúde Municipal, Secretária de Saúde Estadual e o Secretário Regional de Desenvolvimento na Secretaria Estadual de Saúde em Florianópolis, cujo objetivo é tentar esse apoio financeiro. Também participou da reunião a nova diretora administrativa do hospital, Dilene Mello dos Santos. Enfermeira e especialista em administração hospitalar, Dilene assumirá o cargo na segunda-feira, no lugar de Orivalde Marcial Filho. Durante o encontro com a promotora, ficou acordado que a nova gestora será responsável por apresentar um plano de ações para melhorar a situação do hospital. Esse plano deverá ser apresentado em uma nova reunião daqui a três semanas. A possibilidade de fechamento do hospital, por enquanto, está descartada. Ainda assim, o Conselho Administrativo alega que o retorno dos repasses do governo do Estado será decisivo para que a instituição continue trabalhando, visto que hoje atua com um déficit mensal de pelo menos R$ 180 mil, valor da parcela repassada pelo Estado até o final do ano passado. Hoje não se falou em fechamento de hospital, pelo contrário. Nosso objetivo nunca foi esse. Nosso objetivo era tomar todas as providências para se evitar. Aparentemente, se o município honrar o seu compromisso, depositando na segunda-feira os valores relativos ao convênio, o hospital consegue se manter aberto. O que não significa que ele vá se manter, que os problemas estarão solucionados. Não isso, mas que o hospital vá se manter aberto. A chance de sobrevida da entidade depende agora da reunião na capital. A chance de sobrevida da entidade depende agora da reunião na capital. A chance de sobrevida da entidade depende agora da reunião na capital. Amém!